Música Uma mulher de 27 anos ficou ferida após a motocicleta Honda Bisa em que ela estava, como garupa, bater em um veículo Gol com placas de Campo Mourão. A moto era conduzida pelo cunhado dela. O acidente ocorreu por volta das 15 horas desta sexta-feira, no cruzamento da rua Engenheiro Mercer com a perimetral Tancredo Neves, no semáforo para o acesso do Jardim Cidade Nova em Campo Mourão. Música O motorista do Gol, de 44 anos, contou que ambos seguiam pela Engenheiro Mercer, sentido centro ao Jardim Cidade Nova. A colisão teria ocorrido no momento em que ele foi fazer uma conversão para a esquerda. Com o impacto, a mulher caiu da moto e ficou ferida. O cunhado dela, que conduzia a Honda Bisa, foi embora com a moto, deixando a mulher ferida na rua. A equipe do SEAT foi ao local e prestou atendimento à vítima. Ela foi encaminhada ao hospital pronto-socorro. O motorista do Gol não se feriu. Música Música